Eu falo galera, uma Ecosoft na área trazendo pra vocês mais um joguinho, mano, o Tunic Club. Eu já fiz vídeos desse jogo, vai estar aparecendo o card aí em cima pra vocês. E eu vou ter que começar de novo. Comprei um Buick, porque eu achei que era no Chevelle, depois eu achei que era no Impala, ele falou que era um Buick, aí beleza. Compramos aqui um Buick, tem a opção de comprar dois carros no começo, né? Que é um é o Buick e o outro é esse Trueno lindo e maravilhoso. Como eu comecei o outro de Trueno, vou começar isso com um Buickzão bruto aqui, GNX, beleza? O negócio é o seguinte, eu já tenho ele e pra gente conquistar as coisas da garagem, pra gente conquistar pra fazer as peças e essas paradas, você tem que comprar o regulador de motor, tem que comprar aqui, permita trocar a cor do carro, você tem que comprar as peças, né mano? Tem que sair comprando os negócios, lata de tinta. E tá vendo esse ourinho aqui? Ele não é só comprado no jogo, você consegue também conseguir ele, você não precisa comprar o dinheiro não. Então eu achei isso interessante e decidi trazer pra vocês. Tem como comprar aqui o rolo de neon, 150 mil, tem como permitir neon animado, ó. Tem aqui, o que mais? Permita a configuração da UCM, não sei o que que é o UCM, dispositivo disso, beleza. Permita a configuração de engrenagem do eixo de comando, permita a troca de pneus, permita a mudança de pneus, permita... Nossa, tem muita coisa aqui, permite muita coisa, tá ligado? Permite reparar as peças do motor, permita configurar a suspensão, rigidez e permita a configuração do volante e essa daqui que é a troca de óleo. Eu preciso comprar uma bicha dessa pra ganhar um bagulhinho, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó, essa é uma garagem completa, tá ligado? Tem que fazer os treinos. Além de fazer isso, você ganha aqui ó, ó, compre um sistema de delenagem de óleo, eu comprei e vou receber a recompensa. Não vale muita recompensa, né? Porque eu gastei 15 e comprei, eu gastei 15 e ganhei 6 na recompensa, né? Mas você tem que estar pra trocar. Esse é da velocidade sobre a câmera, sobre o radar no caso, eu ganhei uma chavinha azul. Essa chavinha serve pra gente abrir um baú com recorda, só que não é um baú tão bom igual a da chavinha dourada. Então a gente vai fazer uma corrida. O Hokage começou a jogar junto comigo, mas não salvou um par rapaziada aí, Hokage, daquele modelo. Salve! Salve! E tem o Furious também, já joga já tem um tempo, tá todo chitado. Só que ele vai jogar com os carrinhos normal com a gente, né? Então vamos lá. Isso. Também tem a parada de roleta, recompensa diária, eu já rodei a minha. E vamos que vamos então pro pau quebrando. A gente poderia entrar na sala pra jogar, né? Mas eu tenho que terminar uma corrida. Finish one challenge, é. Então deixa eu ver qual que é essa corrida aqui. Ah, ó, tem corrida. Vamos entrar numa corrida ali que já tem a gente. Ó, tem uma classe D ali, ó. Tem uma gincana classe D. Tá pra mim. Era a penúltima opção. Tinha três pessoas. É, ó, acabei de chegar. Microsoft. Aguarde. A galera vai... Ixi. Já vai começar sem vocês? Eita, classe D. Bora. O bom é que tem corrida de classe. Significa o quê? Que dá pra você jogar com um amiguinho. Ixi, rapaz. Bora, bora. Tô em segunda posição aqui. Cara, tem um cara de subara aqui com a classe D que ele tá bom. Não, fiz a ultrapassagem em cima dele. Ele tá suave. Meu chevelizão tá se fazendo, meu parceiro. Ai, que adoração. Ó, já catei um drift. Já catei um nitro. E eu vou usar ele na melhor hora. É gostoso a jogabilidade, viu, mano? Você que gosta de jogos um pouco mais difíceis, né? Igual o Drive Zone. Bem, esse jogo aqui promete. Acho ele muito interessante, por sinal. Vamos lá. Vamos fazer aqui acabar a corrida. E eu já subi e foi um nitro todo aqui, pai. Tem um cara do meu lado aqui que eu tô escutando o ronco dele. É você, Rocagna? Não, né? Não, a gente não entrou na mesma corrida. Eita, aí é sacanagem. Quando pra gente conseguir entrar na mesma corrida, tem que ser em sala fechada. Ah, então, não, não. Vocês vão entrar, vocês vão entrar. Rapaz, eu tô ganhando a minha primeira corrida classe D, parceiro. Ah, rapaz, receba. Eu tô com três caras aqui que nem contavam os nomes deles ainda. Não sei se você percebeu alguma coisa, Michael. No seu velocímetro, você vai ver que quando você acelera, ele enche uma barrinha vermelha. Percebi. Aquilo ali é o aquecimento do carro. Se aquela barrinha vermelha se completar, suas peças vão se danificar um pouco. Ah, é? Então você tem que ir... E ela vai até lá em cima, ela vai até do outro lado? É, ela dá a volta completa. Assim que ela completa a volta... É mesmo que o passado nem de dois mil dias, não. Tá suado. Assim que ela completar a volta, ela dá dano nas suas peças do motor. Você tem que gastar dinheiro pra reparar tudo. Ó, eu ganhei experiência, mas eu não ganhei o finish challenge, não. O challenge é o quê? Challenge, eu acho que é os desafios do Free Rowan. O challenge é do Free Rowan. Então, você tem que entrar no Free Rowan, na sala que eu tô criando aqui, e fazer um desafio que tem dentro da cidade. Vamos lá, então. Sala já tá pronta, já. Qual que é o nome da sala? Os prós. Galera, essa sala vai ficar criada aí. Se vocês quiserem entrar e julgar, fica à vontade, tá? Aí ela aqui, ó. Qual que é a ser? 23, 23. Aí, ó, nós vamos saber que é só os seis daqui que vai entrar lá. E dá pra conversar via chat, viu? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma brincadeira depois, futuramente. Gostei desse Tunic Club. Temos Tunic Club, temos... É... Car X Street e Drive Zone pra jogar, mano. Então, acho que dá pra gente intercalar aí os dias, pra gente sempre estar trazendo um jogo com uma novidade diferente pra vocês. Vamos que vamos. Já tô aqui já, parceiro. Deixa eu botar no Drift aqui, deixa eu botar no Drift aqui, ó. Você bota... Você clica no botãozinho de Drift ali, meu parceiro? Ó, você liga só no Buickzão, ó, ó, ó. Ó lá, ó, 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 ó. Mano, e o Drift aqui é gostoso, mano. Não é ruim. Tem moto no final da reta. Challenger já tá lá, já? Cadê tu, Hokage? Hokage sumiu. Eu vou mandar um convite. Ó, convidou você pro... Mas é essa corrida que eu preciso entrar, não, né? É, é um desafio. Tô te desafiando. Ué, o cara tá de Silvia, tô adicionado, mano. Tá sem motor. Só tá com visual. Tá fraquinho. Isso, tá fraquinho, meu Silvia. Tá, tá fraquinho, beleza. Já o MADX7 tá achando nada. É, olha. Tá pesada, rapaziada. Tô queria ir contra os caras, mano, no online, pra ver quem que pega. A gente pode ir... Olha eu buscando, olha eu buscando, devagarinho. Ih, acabou. Nossa senhora. A pressão ali do vermelho tá quase na metade. O bom, mano, é que você tem que sempre mexer com alguma coisa do carro, tá ligado? Se você não mexer, não trabalhar em cima do carro, você vai pra bala. Ó, ganhei. Deixa eu ver aqui, Silvia. Eu ganhei alguma coisa lá. Os carros aqui, eles têm quatro estatísticas. Mano, eu ganhei o Finish One Challenger, não. Uai. Ganhei, não. Eu não sei que Challenger é esse. Será que é o desafio de Drift? Challenger. Challenger. Desafio de Radar. Não, Radar não é não. Caraca, eu lembro de ter feito isso já, mas não lembro o que que foi. E lembrando, rapaziada, tem passeio, tem skill test, tem bomba, tem coroa, caçar, corrida e Drift. Deixa eu ver, Drift, classe DD, Gincana. Caramba, mano, eu tô quase criando uma sala pra entender. Não é Gincana, não é. Nossa, eu não queria fazer Drift, não. A gente pode fazer skill test. Se eu clicar em jogar, vai em qualquer lugar? Pode ir tanto skill test ou tanto outra coisa? Não, você tem que estar selecionado, aí você clica em play e ele entra numa sala aleatória. Das que tiver acontecendo. Ah, eu cliquei. Tipo de coroa. Tipo de jogo coroa. Jesus, toma conta. É agora, rapaziada? Vamos ver o que que é isso. É aquele jogo de recriação. Eu vou cancelar. Eu gosto de corrida, mano. Corrida. Essas skill testes não devem prestar também não, hein? Meu Deus. Skill test é divertido. Eu jogo no skill test. Ele é tipo GTA V. A gente podia clicar aqui, né? No negócio e ir pra uma corrida dessa, né? Seria tão bom. É, mas você tem que selecionar o modo primeiro. Tem vários modos. A cada nível que você vai passando, você vai ganhando uma insígnia também. Nível 20, nível 33, nível 39, 45. Você chega no 50, ganha um Viper. E ainda um estrelhinho, um emblema sinistro. Maneiro. Eu gostei do jogo, mano. O jogo não é ruim, tá ligado? A gente só tem que aprender como que funciona essas tasks aí, mano. Tá ligado? Ó, excida velocidade sobre a câmera. Excida velocidade radar. Deixa eu tentar. Como é que eu vou ceder com o carro desse? Tá, mas vamos lá então. Vamos lá. Eu vou nessa rum aqui, ó. Os prós já saiu, já, né? Já, eu fechei a sala. Tá, eu vou nesse aqui, ó. Tem nove pessoas. A sala ficou cheia. Aqui, ó. Tô indo no rachas. Vamos ver o que esses rachas tem aí. Ó, colei e a galera tá numa sala diferenciada. Esse é o quê? Colou. Essa daqui não é a Radaba, assim. Nossa senhora. Olha o buikizão que tá pegando aqui, pai. Pra subir o morro. Pera aí, vamos lá. Tem algum radar, será que eu vou passar ali? Vou passar se ele é tão bom. Ó, o cara convidou nós pra corrida aí. Bora lá, bora lá. Deixa eu ver. Nossa, eu sou... Eu entrei depois, mas eu recebi o combo. Também não consegui entrar, não. Caramba, eu sou o piorzinho aqui da quebrada. Eu sou um rach... Um, um negocinho só. Tem um cara que é dois. É doido. Eu sou noob. Ah, achei um radar aqui, ó. Ó, Fred, o Hokage entrou. Nossa, 245. Rapaz, meu pai, o meu carro não pega nem 140. Caramba. Complicado. Vou botar o drift aqui. Essa pista é boa pra fazer drift, descendo a montanha. Olha, o Hokage está se jogando aqui, você. Ó, ganhei dinheiro pra fazer drift. É, um dos jeitos de conseguir bastante grana. Olha, o Hokage, o bichão vermelho. Nossa, eu dou uma pulagem aqui. Maneiro agora, parceira. Depois de ter batido no mundo, vem? Fui. 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 Olha o Michael ali, ó. Cheguei, Michael. E aí, Hokage? Eu estou lá embaixo, no peda-mão. Olha, o seu já está pintadaço, mano. Foi caro essa pintura, nossa. Eu me ganhei na 5 mil, o peda-pinteiro. O cara está jogando, jogando, jogando assim, mano. Quer ladinho aí, assim, chamar a noite. Nossa, eu fui junto. Quebrou o Bad Rave, velho. Ó, 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 ó. Vamos, é que você está no Drift. O cara está fazendo um par comigo aqui, o tal do Gabrieli. Salve, meu parceiro. Ó, eu vou passar no radar. Novo registro. Ó, será que foi? Será que foi esse registro? Tomara que foi. Você está maluco, eu não dou conta mais, não. Deixa eu ver. Ó, registrei. Recompensa, ganhou uma chave. Mas o outro, eu não consigo. Comprar baú raro. Deixa eu ir lá comprar o baú. Onde é que fica esse baú? Aqui. Ah, não, não. Naquela lojinha. Ah, eu preciso de dois. Não tenho dois, não. Só com um eu abro? Ah, não. Eu tenho dois. Vamos ver o que vai ter no baú. Nossa, eu tomara que tenha alguma coisa que presta. Uma embreagem rara. Ou baú raro. Ah, eu vou obter tudo. Vou abrir mais um. Vai que vem alguma coisa que presta. Presta. Nossa, agora eu ganho embreagem roxa. Presta? Presta. As roxas são épicas. São épicas. Ah, rapaz. Como é que eu faço para instalar essa embreagem agora no bagulete? Comprou o baú e já ganhei mais dinheiro. Então, rapaz, eu já estou ficando é bom no jogo já. Se não me engano, você volta para o menu, clica em cima do teu carro e vai ter lá embaixo o simbolizinho de dois pistões. Você clica neles para você mudar as peças. Compre um trocador de pneu. Eu ganho três bagulhinhos daquele ali. Hum, rapaz. Hum, tem como trocar um monte de coisa, né? Hum, você troca tudo. Não vou botar nenhum no meu carro, não. Tá maluco? Certa, acessório. Onde é que fica aquela parte, mano? Qual? Aquela parte que troca os trens. Ah, aqui, achei. Pera aí. Suporte de motor. Nível dois. Aí, eu estou com a embreagem nível dois, eu acho. Não é embreagem? Por causa de ser embreagem. Não é embreagem, não é um disco de freio. Não é um disco de freio com roda dentada, é meio esquisito. Mas é aí, mano. Tamo aí, tamo aí. Deixa o joinha, se inscreve no canal aí se você quiser mais vídeos desse trenho. E tamo junto, valeu.